Salve seu nome em Deus, Glória, Boa e Palavra, Glória Ele disse pra você que você não vai conseguir e disse pra vocês que o Senhor te esqueceu não conhece o teu Deus não conhece o teu Deus Ele vai agir como fez a nossa noite, aleluia e sobre a tua fé Ele entra em ação e prova pra você que você é um campeão Ele te estende as mãos Ele te estende as mãos aleluia Ele está de pé é só você clamar é só você chorar é só você pedir que a bênção vai chegar se Ele prometeu você pode me perdoar pra abençoar sobre a tuaλλά Ele não tem verdade não tem verdade o Senhor não tem verdade e não tem verdade não tem verdade no ar Não tem inimigo Tem pessoal O teu Deus é grande É criado em todo o mal A tua espada não está brilhando O vento não está sobrando Mas Jesus ele acalma A tua espada, aleluia É assim E sob a sua fé Tu tem fé Ele está entrando, aleluia Tem com a violência Ele te estende as mãos Olha o quanto nós somos em porção Ele te estende as mãos Ele está de pé É só você tronar É só você chorar É só você pedir Que ele vai te enxergar Ele é gratuito da paz Porque você é do Senhor Ele é gratuito da paz Ele é gratuito da paz É só você pedir Que a bênção vai chegar Se ele prometeu Você vai te ver Vai te abençoar Não tem tempestade Não tem verdade Não tem inimigo Nem mesmo o mal O teu Deus é da qual é a paz Repreende todo o mal Repreende todo o mal Repreende todo o mal Em nome de Jesus Eu vou te mostrar Você vai te dar